Apesar que bola parada é gol, né? Quando eu falo assim, a gente vai fazer gol de bola parada e vai tomar também. Mas a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Gente, agora, nesse momento aqui, que 1x1 pra nós não tava mal. Eu acho assim que hoje, pelo menos ofensivamente, a Cifra foi bem melhor. O Lucão fez uma bela partida. Precisa acertar algumas coisinhas do meio pra trás, mas também a maioria nunca jogou o Pedrão, um moleque novo, estreia. Aquela necessidade de ganhar, o Luizinho improvisar na lateral esquerda. São tudo coisas assim que a gente tem que levar em consideração. Mas, acho assim, a banda é suficiente também ser um pouco mais enérgico que tem de casa, porque tá complicada as coisas, né? Por que que você foi expulso da linha até? O treinador dos caras saiu fora da linha, não falo nada. Aí o nosso Gandula escutou o cara pedindo tempo técnico. Não foi combinado tempo técnico, mas pediu que nós não queríamos tempo técnico. Nós tava bem no jogo, eu pedi tempo técnico, eu pedi, eu não quero tempo técnico. Aí o rapaz nosso, o Gandula nosso aqui, disse que escutou o quarto alto falando pro treinador mandar o goleiro cair. Aí, aí é duro, né? É, parece que ele mandou o goleiro cair. Aí, aí não, aí é palhaçada, não é futebol, não. Eu sou um cara que eu não gosto de reclamar de nada, não. Vocês estão aqui comigo já faz um ano e meio, eu soube reclamar, eu soube a sua responsabilidade. Mas esse tipo de coisa, né, não pode deixar acontecer mais, não. É a segunda vez que eu tô no treinador aqui, faz o que ele quer e vai embora, ele tá dando risada de nós e nós aqui chorando. Não, nós temos que parar com isso. A partir do Cianóide, as coisas tem que mudar. Eu tava próximo de você quando você foi expulso ali, eu não vi você reclamar de maneira... É, ostensivamente com arbitragem. Por que que ele alegou que você foi expulso? Há uns quatro anos atrás, você podia falar o que você quisesse de mim, né? Ah, o Leo não tem equilíbrio, o cara desequilibrando, não tem controle, mas agora não. Eu sou uma outra pessoa, não falto com respeito com ninguém. Eu não gosto dessa coisa errada, né? Ah, vamos esquecer o árbitro também, que não vale a pena pra falar. Não, vou falar a verdade pra você. O árbitro, nós não podemos falar nada dele, né? Ele deu os pentes corretos, o nosso pente, ele nem sei se foi também, ele marcou. Agora, os bandeirinhas e o quarto árbitro aqui, eles estão de brincadeira. Péssimo. Então tá aí, técnico Luí Varia está valendo.